Vamos voar, o Garrafa! Vamos voar com o helicóptero Águia da Polícia Militar, Datena. Helicóptero Águia também da região de Sorocaba, indivíduo em fuga, veja as imagens. Helicóptero Águia, ontem a gente mostrou uma câmera boa daí, hein? Aí da região, esse tá em zona urbana, o Garrafa. Já em zona urbana, ele fugiu dessa viatura que o persegue logo atrás, Datena. Olha, veja as imagens, aquele outro fugiu, entrou debaixo de um dia adulto. Foi de ontem a câmera, essa é de hoje, veja as imagens aí. Desviando no trânsito, vai embora. O que é moto roubada mesmo, o Garrafa? É moto roubada mesmo, ele vai em fuga, Datena. Olha, fuga, velocidade, veja as imagens. Aí caiu, derrapou, tinha dois ali, o Garrafa. Aí já era, aí tentava socorrer. Pra escambar, Saruê, leva um nas costas do outro. E aí os dois caíram, se ralaram, e se ralaram definitivamente, ô Felipe. E agora vamos para um lugar seguro, Datena. Onde é que é? Cana. Cana dele.